Música Galera, esse aqui é o primeiro vídeo que a gente acaba fazendo, na verdade, o segundo vídeo que a gente acaba fazendo depois da CCGP, que foi épica esse ano, cara Pra quem não sabe, eu estive lá, pude entrar nos painéis, mas é claro, é claro Ontem que era domingo, eu acabei voltando mais cedo, porque o trailer da Mulher Maravilha ia ser lançado E eu pensei, eu preciso voltar o quanto antes, pra quando esse trailer sair, poder fazer conteúdo de primeira mão, pra quem é inscrito no canal Então, meu, se inscreve no canal, que sempre, sempre vai ter vídeo da hora aqui Você reparou essa camisa da hora, né? Não É, é, veja lá meus stories, porque eu mostrei as coisas que eu acabei comprando e ganhando na CCGP Legal Só que aqui estamos falando do maior presente que a CCGP deu pra gente O trailer da Mulher Maravilha, que está simplesmente épico Aqui é o seguinte, nesse vídeo aqui, a gente não vai reagir igual o meu último vídeo A gente não vai fazer reação Na verdade, a gente vai falar de todos os segredos que esse trailer acabou mostrando pra gente Que talvez você não possa ter percebido alguns detalhes, cara Comecei aqui O primeiro que eu acabei percebendo, que é uma foto da Diana na sua fazenda No seu lanche, chamado Trevor Simboliza, na verdade, acho que o único grande amor que essa personagem teve em toda a sua vida Romântico demais Um outro easter egg que estava ali escondidinho nesse trailer Que se você não lembrou, cara Se você não lembrou, passou rápido assim Perdeu É um relógio que ela ainda mantém Aquele mesmo relógio da guerra Do primeiro filme da Mulher Maravilha Que ela mantém Quando ela ganhou do Trevor Trevor, cara Antes dele se suicidar Pra salvar o mundo, cara Esse cara foi um herói Essa cena me tocou Eu te amo E vocês estão vendo aí essa mulher conversando com a Diana Na verdade, essa aqui é uma grande amiga da Diana Só que sim Ela vai se tornar a grande vilã do filme Que se chamará Chita Uma mulher que, na verdade, recebeu poderes mágicos Que tem de se transformar em uma Chita E ela é extremamente poderosa Muito capaz de derrotar a Mulher Maravilha Tipo assim, ela consegue matar a Mulher Maravilha se ela quiser E por isso, ela é uma das grandes vilãs E grandes inimigas da Mulher Maravilha Aqui nesse filme rapidinho A gente consegue ver um quadro da Mulher Maravilha Com várias outras pessoas, cara Que na verdade é um quadro de memória de guerra Onde ela guarda lembranças dos amigos que ela fez lá na Primeira Guerra Mundial São aquelas galerinhas lá que foi junto com ela Pra tentar salvar o mundo e derrotar o Hades, lembra? Vai dar saudade daquela galera porque eu gostava deles E quem gosta de Stranger Things Percebeu a referência? Parece que Stranger Things está em todos os filmes Porque aqui, cara, esse shopping é extremamente parecido Com o shopping de Stranger Things Só espero que eu não saia um Demogorgon no meio do filme ali Agora uma coisa que você vai acabar percebendo Igual eu acabei percebendo logo de cara Durante o trailer inteiro A Mulher Maravilha nunca mostra o seu escudo Nem a sua espada Ou seja, ela está lutando apenas com o seu laço O tempo inteiro O que aconteceu com o escudo dela E o que aconteceu com o laço dela Liga da Justiça Baixo do Superman Primeiro filme da Mulher Maravilha Ela tinha tanto a espada quanto o escudo O que aconteceu com essas armas Que ela não está usando aqui nesse momento Se você começa a perceber, cara O traje da Mulher Maravilha Que a gente consegue ver no começo desse trailer Não acabou sofrendo tantas alterações Como o traje que ela acabou usando no seu primeiro filme Ou em Liga da Justiça A única mudança, cara São em detalhes mínimos E também na coloração Na vividez No contraste que esse traje acaba trazendo Que é muito mais vivo do que os outros trajes Agora o grande mistério E o grande What? É o Steve Trevor aparecendo vivo nesse trailer Muitas pessoas Eu quando vi comecei a surtar E começar a criar teorias Minha cabeça começou a explodir, cara Como é que o Steve Trevor está vivo? Vamos lá O Steve Trevor estava vivo na Primeira Guerra Mundial Ali está em 1984 Como é que esse cara ainda está vivo E não envelheceu nada? Uma delas é Ele pode ser um clone Que eu acho não tão viável assim Porque isso aqui não é Star Wars É verdade A outra delas é que ele pode ser neto Ou filho de Steve Trevor E ninguém saber E o cara é extremamente idêntico ao Steve Trevor Não sei Outra é que pode ser apenas A alucinação da cabeça da Mulher Maravilha Eu acho que isso é a coisa mais provável que seja Porque pra quem não conhece O vilão desse filme será Maxwell Lord E ele nos quadrinhos tem a capacidade De controlar as pessoas telepaticamente Pra quem não sabe, cara Maxwell Lord já conseguiu controlar a cabeça do Superman Pra fazer com que ele derrotasse o Batman E também quase derrotasse a Mulher Maravilha A única forma que ela conseguiu derrotar o cara Com o seu controle mental no Superman Foi quebrando o pescoço de Maxwell Lord Ou seja, o cara não é pouca coisa É esse carinha aí que você tá vendo na TV Que você provavelmente não acabou percebendo Agora uma das grandes perguntas que está surgindo aí O jato invisível da Mulher Maravilha É, você deve estar falando Mas Gabriel é invisível e você não viu no trailer Exato Tem algumas cenas que dá a suspeitar Que o jato invisível no trailer Realmente existe nesse filme, cara Primeiro temos uma cena da Mulher Maravilha aqui Correndo E ela joga o seu laço E quando a câmera vira pra onde ela jogou o seu laço Não há nada Talvez ela tenha jogado o laço no seu jato invisível E conseguiu sair voando dali Outra cena É ela voando num jato ao lado do Steve Trevor Na cena quando mostra de fora Não aparece nada Apenas fogos de artifício E quando vai pra dentro do jato Eles estão voando entre fogos de artifício Talvez o jato invisível Não seja visível E por isso que a gente viu E não viu ele no trailer É, eu posso estar surtando Mas pode ser isso Fala se eu tô louco É verdade Quer dizer, às vezes não O interessante é que também veremos aqui nesse filme, cara Flashbacks de Temícera A terra natal da Mulher Maravilha, cara E também conseguimos ver os jogos Os jogos, digamos assim, olímpicos Que as Amazonas acabaram fazendo, cara É, é, é Referência total aos quadrinhos A história e ao backstage da Mulher Maravilha Que a gente vai conseguir ver mais um pouquinho aqui nesse filme Temos aqui o Max Award Pra quem não sabe Esse é o vilão Um dos vilões oficiais do filme da Mulher Maravilha E ele está segurando um artefato Eu talvez tentei Talvez assimilar ali Com uma Kriptonita amarela Dourada Só que ela não tem nada a ver Com os poderes dos quadrinhos Que na verdade é envelhecer o Superman Em nível molecular Ou seja, deixar o Superman velho Só que talvez aqui nessa adaptação Ela tenha outros poderes E talvez dê ao Max O'Lard O poder de controlar a mente das pessoas Com esse artefato que está em suas mãos Ele talvez nessa cena aqui Nessa sala totalmente azul Que eu acredito que seja dentro Desse satélite gigantesco Seja onde ele consiga ganhar os seus poderes De controlar as pessoas E o tamanho desse satélite gigantesco É que ele pode sincronizar os seus poderes Com o satélite pra controlar as pessoas Em nível mundial talvez E talvez assim ele consiga controlar a mente das pessoas Para fazer com que elas mais queiram Realmente se tornem real Ele consegue talvez criar ilusões Na cabeça das pessoas Que pra elas sejam verdade E talvez assim ele consiga fazer Com que na verdade o Steve Trevor Seja uma ilusão E que dessa forma Ela consiga pensar Que o Steve Trevor Seja verdade Cara Então aqui basicamente Eu talvez tenha conseguido Desvendar o plot da história O Steve Trevor É uma ilusão criada Pelos poderes do Maxwell Lord Que ele utiliza Dentro dessa base Por causa dessa pedra dourada Que ele tem o poder E ainda utilizando o satélite Pra expandir os seus poderes Como o professor Xavier Faz com o célebre Pra encontrar mutantes Caralho O maluco é brabo Porra Se tu vier aqui Eu boto do meu lado Sentado aqui Todo o programa aqui Pra falar sobre isso aí Porque tu é um cara É um mito É um mito Temos aqui cara Uma cena da Mulher Maravilha Pulando de um tanque de guerra E o cara O Steve Trevor Surpreso com o que ela acaba fazendo Só que se liga só cara Aqui temos nessa cena O Steve Trevor dando um soco Num soldado Lá atrás você consegue ver Dois tanques de guerras E no meio desses dois caminhões Quem está lá? A Mulher Maravilha Bem pequena Bem escondida Talvez eles tenham tentado Espremer ela E ela está ali só segurando Com o corpo É E aqui O que mais foi Incrível O poder mais épico Que eu já vi Da Mulher Maravilha Fazendo Cara É ela Dando uma de Homem-Aranha Só que utilizando O seu laço E com relâmpagos Cara Relâmpagos Com raios Pra você ter uma noção A velocidade Que a Mulher Maravilha Precisa estar Pra conseguir fazer Um web-swingling Entre raios Utilizando o seu laço Ela tem que estar No mínimo Cinco vezes mais rápida Que a velocidade Da luz Cara Pra isso acontecer Ou seja Veremos aqui O poder Nível máximo Da Mulher Maravilha Nesse filme Já que a própria atriz Falou que esse foi O filme mais épico Que ela fez Em toda a sua carreira Temos aqui nessa cena Cara A Mulher Maravilha Dentro da Casa Branca Lutando contra Soldados Guardas Talvez Cara O próprio Max O'Lard Fazendo com que Os guardas Acreditem que ela Seja uma vilã Um cara Querendo matar O presidente Esse é o poder Do cara Por que não? Porque esse não Seria o motivo Da Mulher Maravilha Estar lutando Contra pessoas Armadas Dentro da Casa Branca E finalmente A gente conseguiu Ver em ação O traje dourado Da Mulher Maravilha Esse traje dourado Você pode achar Incrível Mas ele já tem Referência nos quadrinhos Cara Como Mulher Maravilha Eu uso na saga Do Reino do Amanhã Cara E tem que falar também Que é uma armadura De guerra das Amazonas Uma armadura dourada Que uma artesã Amazona Acaba criando pra ela Que ela utiliza Em só momentos Épicos Temos aqui É claro também Nessa cena Nesse filme Rapidinho na rua Ela utilizando Seu traje De pessoa civil E repare Esse traje É uma referência Ao traje Da Mulher Maravilha De Lyndon Carter Lá das séries Muito antigas Cara Referências Referências a roupas Referências a roupas Iguaizinhas Se você percebeu Uma coisa Que eu acabei Não falando Nesse vídeo Bem Fala aí nos comentários Se inscreve no canal Pra não perder Os próximos vídeos De final de ano Que estão maravilhosos E segue a gente Nas redes sociais Principalmente lá no Instagram Eu e a Daniele Maravilhosa E isso é tudo pessoal Chica 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 Tchau.